Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Edson Fabrício, professor de Física da 27ª Coordenadoria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Então hoje nosso assunto é termodinâmica e nós vamos falar sobre os processos de dilatação dos sólidos e líquidos, certo? Então gente, a dilatação dos sólidos, ela acontece, como vocês vão ver nos slides aqui, em todo o material que é sólido e que ele consegue se dilatar, aumentar as suas partículas através do aquecimento, certo? Ou do resfriamento ele reduz a sua, comprime as suas ligações moleculares. Eu vou explicar para você como isso acontece através do aquecimento num dispositivo, aqui um aplicativo, na verdade, eletrônico, que vai mostrar para vocês como isso acontece internamente em uma ligação molecular. Então aqui você tem na tela, né, ligações moleculares e vocês vão ver aqui uma estrutura que está, né, demonstrando para vocês através desse aplicativo que quando eu aquecer essa ligação, essa estrutura, o que que vai acontecer? As moléculas vão ficar agitadas e vão expandir no seu espaço, ou seja, existe uma agitação molecular por causa do aquecimento que vai gerar uma agitação chamada de energia cinética, essa energia cinética interna, né, e mais as energias potenciais possíveis, soma delas todas nós chamamos de energia interna. Então quando eu retirar a fonte de calor, ela vai reduzir o seu tamanho e vai ficar menos agitada, é isso que vai acontecer, certo? Então sempre que uma molécula for, ou um corpo for aquecido ou resfriado, vai acontecer o processo de dilatação térmica, certo? É isso que acontece, a expansão no aquecimento e no resfriamento a contração no material. Então aqui a gente pode observar como isso acontece, ok? Agora venham comigo para os slides, pode passar o primeiro slide, por favor. Nós temos, no ponto de vista macroscópico, o aumento da dimensão desses materiais quando aquecidos. Então você já deve ter passado por isso em algum momento. Que momento você deve ter visto? Aqui você vê uma imagem, um trilho que está retorcido. Não é um software que está fazendo isso, não é a imagem que está sendo extorcida, na verdade isso aconteceu mesmo. Foram queimadas à beira dos trilhos. Isso fez com que os materiais aumentassem suas dimensões e como não tem espaço, não tinha espaço para eles aumentarem, eles se retorceram, certo? Espaço linear, eles se retorceram para o lado. Então isso acontece num processo de dilatação. Pode passar, por favor. Esse tipo de dilatação a gente chama de dilatação linear. A dilatação linear acontece em objetos e materiais com uma dimensão só. Por isso que a gente chama de linear. A distância, o aumento é em metro. Não é em metro quadrado, nem em metro cúbico, muito menos em litros, qualquer unidade também de volume, mas é apenas linearmente, em metro, certo? E aqui nós temos a fórmula de calcular a dilatação linear. Um coeficiente de dilatação é uma informação muito importante para saber qual é a capacidade de um objeto de aumentar ou diminuir o seu volume, uma variação de temperatura. Vamos pela tabela. O chumbo. O chumbo, o coeficiente de dilatação linear dele, é 27 vezes 10⁻⁶. O alumínio, 22 vezes 10⁻⁶. O cobre, 17 vezes 10⁻⁶. E o vidro, 9 vezes 10⁻⁶. Vamos comparar o vidro, que é 9, com o chumbo, que é 27. Então, essa diferença faz com que os materiais se dilatem de forma diferente. O vidro dilata muito menos do que o material metálico. O metal dilata muito mais por causa do coeficiente de dilatação. Onde que nós vamos perceber isso no nosso dia a dia? Pense em uma lata de conserva, um pote de conserva, que é vidro, normalmente a tampa é de material metálico. Que vai dilatar muito mais. Então, quando ele resfria, ele vai reduzir o seu espaço muito mais. Então, ele aperta, ele pressiona. Para separar e abrir uma conserva, seria muito prudente aquecer a tampa e o vidro junto. Mas a tampa vai aumentar muito mais, vai dilatar muito mais. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação é maior. Certo? Pode passar, por favor. Então, aqui nós temos algumas imagens que mostram trilhos e fios sendo dilatados. O que aconteceu aqui neste trilho de entortar já foi explicado. Esses fios, eles são sempre assim, abauloados, embarrigados, para que quando esfrie, o fio vai diminuir o seu tamanho, para que ele tenha espaço para fazer essa redução de tamanho, para dilatar. Se não, nós teremos o rompimento de cabos, certo? Então, é isso que acontece. Aqui, nós temos um trilho. Aqui, nessa imagem à esquerda, nós temos um trilho que está ligado ali com uma junta, que é chamada de junta de dilatação. Um espaço, uma união de dilatação, um espaço para que o objeto, trilho ou metal, possam dilatar, sem um empurrar o outro e entortar o trilho. Isso é bem comum, para que não tenham acidentes. Pode passar, por favor. Então, aqui nós temos a dilatação linear à lâmina bimetálica. Esse é um exemplo, a lâmina bimetálica, de dois metais que são conectados, soldados, de forma que eles aumentem na mesma proporção. Só que, como um tem um coeficiente de dilatação maior que o outro, então, essa proporção de aumento, apesar de eles estarem soldados, vai ser diferente, fazendo com que o ferro, que essa liga, que essa lâmina bimetálica, ela acabe entortando. Isso é muito prático para, por exemplo, lâmpadas de árvores de Natal. Essas lâmpadas, elas acabam sendo aquecidas quando ligadas na tomada e esse aquecimento faz com que ela ligue, assim que resfria, ela desliga. Muitos equipamentos, muitas lâmpadas são feitas assim. Hoje em dia, nós já temos muitas lâmpadas eletrônicas, com muitas outras informações, outras formas de fazer esse pisca-pisca acontecer. Mas nós temos uma aplicação que ainda acontece, que são os disjuntores, aqueles que caem quando ficam muito tempo no chuveiro, esses disjuntores, eles estão também feitos com lâminas bimetálicas também, e onde passa a corrente excessiva, aquece e tem esse aumento, essa dilatação, e aí há a separação da ligação. Então, isso também faz parte desse processo de dilatação linear. Pode passar, por favor? Então, para que vocês entendam, percebam como isso cai no Enem, tem uma questão aqui de 2014. Para a proteção contra curtos circuitos em residências, são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra. Ou seja, uma lâmina bimetálica. Pode passar? Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando, da passagem de uma corrente superior à estipulada, a corrente limite, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e, assim, interrompendo o circuito. Pode passar? Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física, cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de, pode passar? Dureza, elasticidade, dilatação térmica, compressibilidade, condutividade elétrica. Bom, essa questão te leva a responder, por envolver disjuntores, eletricidade, a resposta da letra E, mas não é. Então, o que faz isso, como eu falei para você, nos disjuntores, a gente aplica a parte das lâminas bimetálicas. E ali no exercício estava falando exatamente isso. Então, cuidado, não mergulhem direto. Por falar de eletricidade, não significa que é uma questão de eletricidade. Na verdade, é uma questão de termodinâmica. É uma questão onde diz que o coeficiente de dilatação térmica é que vai definir essa curva que vai fazer, esse dobramento que vai fazer a lâmina bimetálica do disjuntor. Pode passar, por favor? Então, a resposta correta é dilatação térmica. Não caiam aí, é uma bobagem de marcar a letra E. Tá bom? Pode passar, por favor? Nós temos, assim como nós temos a dilatação linear, nós temos também o processo de dilatação superficial. Esse processo superficial, da superfície, é diferente da linear pelo seguinte, são materiais de duas dimensões. Um exemplo clássico, no chão, o pessoal bota piso, azulejo, então tem várias formas de piso para colocar no chão. Asfalto, também nas ruas, pedras, enfim, todos eles dilatam. Pontes, tudo dilata. Então, quando o sol bate ali, quando o material fica no chão, aquecendo, isso pode causar um prejuízo. Por exemplo, um azulejo, que colocar, dá um exemplo, um ferro de passar lá, se ele cai no chão e fica muito em cima do azulejo, o azulejo pode dilatar, aumentar e quebrar, porque não vai ter espaço para dilatar tanto. Sempre entre os pisos são colocados rejuntes, espaços para dilatações. Mas, quando é além do esperado, essa mudança de temperatura, como o material aquecido caindo sobre ele, se não tirarem tempo, pode acontecer esse acidente. Então, temos que cuidar. O coeficiente de dilatação superficial, desse tipo aqui, é duas vezes, vai se chamar beta, que é duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação superficial vai ser o dobro, duas vezes, o coeficiente de dilatação linear. É importante que a gente saiba disso. Pode passar, por favor? Então, aqui nós temos exemplos, de um trabalhador colocando o piso no chão. Sempre temos que verificar essa questão, porque isso sempre cai nas provas do Enem, enfim. E aqui, o exemplo à direita, um exemplo da moeda que passa aqui, por esse material aqui, ela consegue passar por esse espaço, mas quando aquecida, a moeda não consegue passar por esse espaço, porque ela está dilatada superficialmente. Pode passar, por favor? Esse é um tipo de questão que sempre cai em provas de vestibulares e Enem. é a questão da chapa perfurada. Porque o senso comum faz com que nós, quando olhamos uma chapa perfurada e sabemos que ela está sendo aquecida, vamos imaginar que o material vai aumentar todo, certo? No seu total. Só que, na parte perfurada, nós poderíamos imaginar que ele aumenta para dentro, certo? Ele diminui o seu tamanho. Mas, a gente tem que saber, temos que ter a certeza de que o orifício, a perfuração vai aumentar junto com a chapa. Então, se a chapa está aumentando aqui, superficialmente, o orifício, a perfuração também aumenta com a chapa. É questãozinha que cai no Enem, hein, gente? Não vamos perder por causa disso, certo? Pode passar, por favor? Agora, nós vamos falar do processo de dilatação volumétrica, certo? Esse processo de dilatação volumétrica é muito parecido com o de dilatação superficial e também linear, mas tem aquela diferença, as dimensões. A fórmula é igual, só que muda a letra, porque aqui nós estamos trabalhando com o volume, três dimensões, ou seja, lado vezes lado vezes lado. Então, não é metro, não é metro quadrado, é metro cúbico. Ou litro. Quando trabalhamos com volume, nós também estamos trabalhando, né, com as unidades metro cúbico e litro, entre outras, centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico, todas elas têm uma conversão entre si. Nós já trabalhamos com isso lá quando nós trabalhamos com o volume da densidade, certo? Então, nesse processo de dilatação volumétrica, nós temos três dimensões. Então, vai ser um volume, né, aumentado, vai ser um metro aumentado, um metro aumentado, vezes um metro aumentado. Então, nós temos aqui o processo de dilatação volumétrica. Uma coisa importante é essa definição aqui. Alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama. Gama é a nova letrinha que aparece, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Eu vou pegar aqui uma canetinha, vou ao quadro, para que a gente possa demonstrar isso para vocês, certo? Então, aqui nós temos um quadrinho, deixa eu só pegar aqui. A importância de alfa sobre 1 no coeficiente de dilatação, que é igual a beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, sobre 2. Então, se eu passar esse 2 para lá, eu tenho que o meu alfa que está aqui, alfa que está aqui, esse 2 foi para lá, vai ficar 2 alfa igual ao beta. Então, quer dizer que o beta é 2 vezes o alfa. Então, é importante nós sabermos disso, certo? Vai ficar 2 vezes o alfa igual o beta. Uma relação importante entre os coeficientes de dilatação. E também, nós temos que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser beta sobre 2, vai ser igual ao gama sobre 3. Então, nós temos essa outra relação. Se eu passar esse 3 multiplicando para lá, vai ficar 3 beta sobre 2 igual ao gama. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, vai ser igual a 3 meio de beta ou 3 beta sobre 2 ou 3 meio de beta vai ser igual ao gama. Isso é importante? Sim. É importante sabermos por quê. Se tiver uma relação entre elas, entre os dois coeficientes de dilatação, nós, se ele nos der uma informação, por exemplo, ele nos dá o beta só. E nós temos que saber o alfa, o gama para calcular. Então, eu terei aqui como fazer com essa fórmula simples, que é o alfa sobre 1 até alfa sobre 1, beta sobre 2 e gama sobre 3. bem simples da gente lembrar se quiser fazer uma relação entre elas, certo? Então, onde que nós vemos, onde que acontece o processo de dilatação volumétrica? Pode passar o slide, por favor? Volta ali para nós, por favor, antes de mais nada. Aqui nós já temos um encaixe de pistão, então já temos um exemplo, só aqui é um encaixe, uma imagem de um homem encaixando uma peça volumétrica, que provavelmente ela está em uma temperatura que ela pode ser encaixada e depois de colocada ali, ela vai expandir provavelmente ocupando o espaço esperado. Pode passar. Então, nós temos aqui uma questão que caiu no Enem. Então, essa questão que caiu no Enem, nós vamos ver aqui em 2019, ano passado. Para quem está vendo em 2020, foi ano passado. na imagem, o homem diz assim, não consigo desatarraxar essa porca. Aí vem o colega e diz, eu consigo, porque ele está aqui embaixo, na figurinha do meio aqui, aquecendo com uma vela, se vocês conseguem enxergar aqui, é uma velinha, está aquecendo a porca ali e o parafuso. Certo? E ele conseguiu afrouxá-la, certo? Pode passar, por favor? Aí, a questão diz assim, o quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Então, o quadro, ele está nos mostrando o coeficiente de dilatação do aço, coeficiente de dilatação linear, do alumínio, do bronze, do chumbo, do níquel, latão, ouro, platina, prata e cobre. Todos esses coeficientes de dilatação linear aqui, podem ser os materiais que constituíram aquele parafuso e a porca. Nós temos que ver o que a questão está nos pedindo. Podem ver que os valores mudam, variam de um para outro, por quê? Cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Então, existe essa variação, existe essa mudança. pode passar, por favor? Então, a questão continua. Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de aço e níquel, letra A, alumínio e chumbo, platina e chumbo, ouro e latão, cobre e bronze. Então, gente, essa questão aqui, ali no primeiro slide estava a Enem, no primeiro slide estava a Enem 2019, mas a Enem 2012, certo? Vamos corrigir. Então, aqui nessa questão, nós temos que definir quais os dois materiais que são feitos, o parafuso e a porca. Imagine que ele seja feito do mesmo material. Qual vai ser a diferença? Por que ele não poderia ser feito os dois no mesmo material? Na verdade, poderia, mas iria funcionar aquecer? Se eles tivessem o mesmo coeficiente de dilatação, os dois aumentariam juntos? Não mudaria nada. Como os dois aquecem e aumentam o seu volume, o seu tamanho, sua linha, enfim, eles não afrouxariam, certo? Então, não pode ser o mesmo material. A questão não admite isso, tem que ser materiais diferentes. Agora, quais materiais eu tenho que escolher? Os dois de maior coeficiente de dilatação? O de maior e de menor coeficiente de dilatação? Os dois de coeficiente de dilatação iguais? Nem tem essa opção, né? Nas alternativas. Então, aqui, quando você tem, por exemplo, a platina com 0,9, tem algum menor? 1,7, 1,2, não tem nenhum menor. Então, a platina é um material de menor coeficiente de dilatação. E nós temos também os materiais de maior coeficiente de dilatação. A prata, 2,4, o chumbo, 2,9 e o alumínio de também 2,4. Então, os dois materiais devem ser o menor coeficiente de dilatação e o maior coeficiente de dilatação. Por quê? O de menor coeficiente de dilatação vai, o de menor vai aumentar menos, vai aumentar também, mas é o que vai aumentar menos, vai dilatar menos. E o de maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais pelo seu próprio coeficiente. Então, quais são os dois materiais? O de menor, a platina. Tem já na opção, só tem uma opção com platina, então fica bem mais fácil. Então, só pode ser a letra C, a platina e o chumbo, certo? Então, a letra C, pode passar o slide, por favor? A platina e o chumbo, certo, gente? Não podemos mais errar esse tipo de questão, certo? Então, é um tipo de questão que a gente precisa aproveitar, porque não é uma questão difícil, é só saber essa questão que coeficiente de dilatação vai fazer o material aumentar mais ou aumentar menos, mas os dois vão aumentar sendo aquecido. E se fossem resfriados, os dois diminuiriam mais ou diminuiriam menos, mas diminuiriam os dois também. Pode passar, por favor, o slide. Aqui, gente, eu vou deixar na tela, corre ali, pega o celular, para tirar, para o leitor, você tem que ter o leitor de QR Code, certo? Então, você tem no celular um aplicativozinho, você baixa lá no seu celular, que lê o QR Code. Aqui tem exercício do Enem, o exercício resolvido de dilatação, então você pega o celular, bota na câmera, bota na telinha aí para você ler aqui, chegar nesse exercício, esse QR Code vai levar você a um exercício que você vai tentar fazer, mas ele já está resolvidinho ali para você comparar, ver se você entendeu mesmo. Ali entram fórmulas, os exercícios para que você treine, pode passar aí. Nós temos mais um material de apoio, são sites de apoio que o professor Edson usa, pesquisa até para as próprias aulas, então sugestão aí de sites bons, de qualidade, para que vocês estudem. É suficiente, a aula que nós estamos dando aqui, é muito boa sim, é suficiente sim, mas você tem que se aprofundar, porque se você quer atingir uma boa nota no Enem, seria sempre bom que você aprofundasse os seus estudos, certo? Então, eu sempre deixo alguma dica aí, uma aula e outra sempre aparecem e pipocam alguns slides, alguns QR Codes nos slides para vocês, certo? Pode passar o próximo, que eu vou tomar uma aguinha aqui rapidão. Então, nós temos o processo de dilatação dos líquidos, a volumétrica. Então, essa dilatação, gente, dilatação volumétrica, nos líquidos, ela é muito, muito, pode ser comparada com as dilatações dos sólidos, só que, a diferença é que os líquidos dilatam, tem um coeficiente de dilatação volumétrica bem maior que os dos sólidos. E isso também acontece nos gases, os gases têm coeficiente de dilatação maior do que os sólidos, maior do que o líquido. Os gases dilatam muito mais, até porque, se pensar que é gás, ele ocupa muito mais volume, eles dilatam, eles se expandem com mais facilidade, certo? E os líquidos também. E aqui nós temos um processo de dilatação que a gente chama de dilatação aparente. Esse processo de dilatação aparente é um processo que acontece se você, por exemplo, pegar um copo de alumínio e encher de água até a boca, mas não deixar assim, quase nada transbordar, deixar assim até a boca. E você aquece aquela água, até que ela aqueça tanto que ela dilata, se expanda e derrame. Você consegue pegar esse pouquinho da água, como está na tela aqui que derramou, e aí você pega esse pouquinho da água no recipiente e você vai saber quanto de água dilatou-se, porque foi a água, o copo já estava repleto de água e o copo simplesmente transbordou porque a água dilatou. Só que aquela água que caiu, que saiu, essa água, ela não é o total de dilatação. Essa é a dilatação aparente. Por que ela não é o total de dilatação? Porque o recipiente também dilatou-se. Aí que vem o nome de dilatação aparente, porque aquilo é uma parte da dilatação da água. Dilatou-se muito mais, só que, muito mais não, mais um pouquinho. Mas, como o recipiente também dilatou, então, a gente chama de dilatação aparente. Que a gente, a variação do volume aparente, o que dilatou, certo? É a dilatação do volume do líquido menos a dilatação do recipiente. Então, esse é um valor da dilatação aparente, certo, gente? Então, isso que a gente chama de dilatação aparente, dilatação volumétrica também, certo? Pode passar, por favor. Aqui, eu mostro uma tabela para vocês, de coeficiente de dilatação linear e volumétrica, certo? Então, o coeficiente de dilatação, só para mostrar para vocês aqui, do álcool, é 100 vezes 10 na menos 5. Guardem como 100, certo? Vezes 10 na menos 5 é importante, no álcool principalmente. Mas vamos guardar o valor 100, é o de dilatação do álcool. Dos gases, por exemplo, 3,6 vezes 10 na menos 3. Vamos transformar em 10 na menos 5, passar duas vírgulas para a direita. Então, a de cima do álcool fica 100 vezes 10 na menos 5 e a dos gases fica 366 vezes 10 na menos 5. Então, muda o valor, dos gases dilata mais, certo? Da gasolina, fica 110 vezes 10 na menos 5. Do mercúrio, 18,2 vezes 10 na menos 5. Bem mais baixo, porque o mercúrio nas CNTPs é líquido, certo? Condições normais de temperatura e pressão é um metal líquido. Então, assim, gente, essas dilatações elas também interferem no nosso dia a dia, no nosso consumo. Por exemplo, se você vai abastecer um carro quando está muito quente, certo? A gasolina ela é vendida por volume. Então, se está muito quente, não tem como fugir, você vai acabar comprando mais volume. Certo? Você vai comprando, vai acabar comprando mais volume de gasolina. E quando essa gasolina resfriar, esse volume vai diminuir. Então, digamos que você esteja comprando 10,5 litros quando está muito quente, mas quando chegar de noite, na verdade, você comprou 10 litros, porque esse meio litro era a dilatação e ela é vendida por litro. Certo? nós temos que pensar no custo-benefício também de algumas compras. Evitar de comprar gasolina, botar gasolina no carro num dia muito quente, durante o dia, bota de noite. Às vezes não dá tempo com a correria, enfim, mas esse processo nós temos que cuidar. Também vai encher o pneu da bicicleta lá. Já vimos que a dilatação dos gases ela é considerável. Então, se vai encher com o pneu muito quente, certo? O volume do ar vai ser bem alto, porque vai estar aquecido, vai dilatar bastante. Se você encher o pneu já numa temperatura mais baixa, já vai mudar e não vai ter problema dele estar murcho no outro dia. Agora, você vai lá e encher o pneu 40 graus Celsius, fosse lá e encher esse teu pneu, aí chega de noite e o pneu está meio murcho. Por quê? Quando tu encheu estava muito quente, então estava mais dilatado. A gente tem que pensar nesse processo. É isso que o Enem pergunta. Ele envolve o teu dia a dia nas questões. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Ok? Pode passar, por favor? Está aí um processo de dilatação muito interessante, que acontece direto. Na verdade, causam até alguns acidentes. Eu vou explicar para vocês um tipo de acidente que já me aconteceu por causa desse processo aí. O que foi? Chegou a ser um acidente, foi uma perda quase. isso que eu sou professor de física, mas me aconteceu, me distraí e aconteceu. Dilatação anômala da água. Eu falei para vocês até agora que quando os materiais são aquecidos, eles expandem. Certo? Quando eles são resfriados, eles se comprimem, diminuem o seu volume. mas isso numa certa faixa de temperatura da água acontece ao contrário. Por isso, entenda anômala como anormal, fora da normalidade. A água, ela, a gente sabe que o ponto de fusão das condições normais de temperatura e pressão, o ponto de fusão da água é zero grau Celsius. O ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Quando essa temperatura vai baixando, 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 chega a 10 graus Celsius, baixa mais um pouquinho, chega a 4 graus Celsius. O que aconteceu com a água quando a temperatura foi baixando? A água foi diminuindo o seu volume porque a temperatura foi baixando. Só que quando chegou em 4 graus Celsius, essa água, ela parou de diminuir o seu volume e passou a aumentar o seu volume até a temperatura chegar a zero graus Celsius, o volume da água aumentou. Certo? Temos dois gráficos aqui e essa é a dilatação anômala que acontece nessa faixa de temperatura apenas com a água. Certo? Tem outros materiais que têm dilatação anômala, mas são outras faixas de temperaturas. e raros também. Mas a água nessa faixa de temperatura acontece isso. Aqui, se você ver no gráfico, nós vamos ver o gráfico à esquerda onde nós temos o volume em centímetro cúbico e a temperatura, o volume no eixo Y, certo? No eixo vertical em centímetro cúbico e no eixo X a temperatura em graus Celsius, certo? Quando a temperatura vai de zero para 4 aqui, o volume vai baixando até o volume mínimo, certo? E volume mínimo, pensa em alguma coisa que tem um volume e vai diminuindo, é densidade máxima, certo? Volume mínimo é densidade máxima, certo? Então, densidade máxima, pensa bem, comparando, densidade máxima faz as coisas ficarem um pouco mais pesadas, certo? Pensa assim, pesado é um termo não muito físico, certo? mas no coloquial para a gente do dia a dia, nós entendemos que pesado fica mais difícil de carregar, vai mais para o fundo e esse pensamento é importante para a gente. Então, aqui, quando a temperatura está aumentando, o volume está fazendo o que? Diminuir, bom, se a temperatura está aumentando, o volume não era para aumentar? Não era para aumentar? Sim, mas não com a água nessa faixa de temperatura. Tá, e se a temperatura estiver diminuindo? O volume está aumentando, olha essa curva aqui a partir desse ponto está indo para cima no volume, certo? Está indo para cá, está aumentando. Então, está indo para a parte positiva do eixo dos volumes, certo? E se eu comparar esse gráfico com o gráfico aqui da direita que é o gráfico da densidade? Então, acontece a mesma coisa só que inverso, né? Então, se o volume tem uma curvatura assim, uma curva característica assim, uma boquinha para cima da densidade e a boquinha para baixo, né? Então, nós temos aqui na temperatura no eixo X, no eixo horizontal, e a densidade em grama por centímetro cúbico no eixo vertical. Essa densidade, né? À medida que a temperatura vai baixando, ó, aqui nós temos 10 graus no final aqui do eixo X, no máximo aqui do eixo das temperaturas, são 10 graus. 8, 6, no 4 graus aqui, vamos comparar que chegar aqui em cima na curva, nós temos o máximo da densidade da água. E qual é a densidade da água? Porque, tabelado, a tabela, se for ver lá na internet, digita densidade da água, qual vai ser o valor de densidade da água? 1. 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Você pode achar os dois valores que são equivalentes, são iguais, certo? Então, o valor máximo da densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, quando chega em 4 graus aqui, Celsius, a densidade é máxima. Então, ela fica mais pesada e vai mais para o fundo. Então, quando está baixando a temperatura, o volume da água, a densidade da água cai e ela sobe, certo? O volume, a densidade diminuiu, o volume aumentou. Lembra que densidade e volume são inversamente proporcionais. Vamos lembrar da fórmula da densidade aqui. Densidade é igual à massa sobre volume. lembra da fórmula da densidade que é do mi dev, a fórmula do caloteiro, eu já ensinei para vocês, m d vezes v. Se eu tapar a densidade, fica massa sobre volume. Então, quando eu aumento a densidade que é inversamente proporcional ao volume, então, se é inversamente proporcional, se aqui é para cima, aumentado aqui. diminui. Isso aqui é constante, certo? Mas também é diretamente proporcional à densidade. O que está nessa linha é diretamente proporcional. O que está nessa linha é inversamente proporcional. Não vamos esquecer disso, diretamente proporcional. E essa aqui é inversamente proporcional. proporcional. A de baixo é inversamente proporcional. Então, se eu aumento a densidade, eu diminuo o volume. Se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Certo? Então, com a massa constante, obviamente. Pode passar o slide, por favor? Gente, isso é tão importante para a natureza, mas tão importante para a natureza, que a vida subaquática, quando nós temos ambientes muito gelados, certo? Nos invernos rigorosos, ela só existe por causa disso. Por quê? Se nós chegássemos à temperatura de 4 graus, está baixando a temperatura. A densidade da água, quando está baixando a temperatura, a densidade da água faria o quê? Ela ficaria maior ou menor? O que acontece? Se está baixando a temperatura, a água seria para se contrair, para a densidade ficar maior e afundar. Então, acontece ao contrário. Então, ela não se congela toda no fundo a água. Ela só vai congelar aqui, aqui na superfície, pela imagem você vai ver, ela vai congelar-se, mas a 4 graus nós não vamos ter esse congelamento, vamos ter a densidade a 1. lembra que a densidade da água vai ficar a 1, então vai subir a parte mais aquecida, a parte mais aquecida na verdade vai descer e a parte mais resfriada vai ficar em cima. O contrário do que o senso comum nos diria, a parte mais resfriada é a mais densa, ela deveria descer, a mais resfriada seria o volume menor, mais densidade, deveria descer, ir para o fundo de congelar todo o lago, mas é o contrário, a mais densa, mais pesada, entre aspas, ela vai, ela fica no sentido anômalo, na forma anômala, contrária do nosso pensamento, então por isso que vem o conceito de dilatação anômala da água, certo? Então não vamos cair nesse tipo de questão aí, quando cair no Enem a gente tem que saber resolver. Passa por favor o slide. Então gente, mais uma coisinha que a gente vai falar aqui sobre os processos de dilatações. Nós temos os exercícios para resolver, certo? Nós temos também que cuidar que toda a questão de dilatação vai tratar de três tipos de dilatação. Vai falar sobre a dilatação superficial, a dilatação volumétrica, a dilatação linear. E na volumétrica, vai sempre tratar com a dilatação dos líquidos. Cuidem muito do processo de dilatação da água. Esse processo de dilatação da água, processo de dilatação anômalo da água, que permite que a vida subaquática ela exista, esse processo sempre é cobrado. Em vestibulares, em Enem, sempre é cobrado esse tipo de processo. Então nós temos que estar sempre atentos para esse tipo de questão. Certo? Continuem estudando, vocês têm que sempre estar atentos a esse tipo de questão que eu passei para vocês e sempre assistindo as nossas aulas aqui na TVCeduc e também na TVE. Certo, galera? Então aguardo vocês na nossa próxima aula, estamos sempre aqui quando vocês precisarem. Tchau, tchau e até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto